Tô com um gordinho aqui com o Sub-Zero, mano, vai ser a saída mais rápida da face da Terra, mano. Meu God. Aí, meu, ah, ah, o Dan? O Dan? Ih, tem esse Jason aí? Não, não tem não. O Dan? Link na digressão. Ai, mano, tô com a minha blusa do McDonald aqui, mano, trabalhador. Mano, tem que trocar esse carinha aqui, véi. Tá com quem? Eu tô sempre com a engolmadinha aqui, eu tô com a skin do B2. B2 que gosta de jogar com esse cara aqui. Eu tô com um trabalhador do Bob's barra McDonald aqui, mano, não sei. O bagulho aqui, quer hambúrguer? Quero. Achei ele no barco. Não, tô sem mapa. Dá um big bag aí. Calma aí, calma aí que eu tenho mapa. Você tá... O barco tá muito no sul, muito no sul. Eu tô embaixo de Flat Rock. Deixa eu ver, Flat Rock... Escrito Flat Rock tem um... Então, é, você tem que ir pro sul e ir pra esquerda, em direção às duas casas. Então, acha a gasolina aí que nós fazemos barco. Tô com dois canivetes, moleque. Que isso, véi, me dá um canivete aí. Ih, tem a bateria aqui também, mano. Que isso, véi. Essa casa é do capeta. Meu bonequinho já começa com o mapa, é mó roubado. Meu, ele começa com o taco. Eu vou fazer um taco. Aí, eu tô com um taco. O meu também. É um mapa, é um taco. E se eu ligar pra polícia mais rápido, eu chamei rápido. Você tem que vir pra campo em Crystal Lake. Traga um canto. Se eu quiser. Olha, por favor, alguém! Cadê? Eu não tô com ra... Eu não tô com ra... Eu não tô com ra... Olá, Bax. Oi, Zancy. Oi, amiga. Tudo bem? Chega aí, vou fazer um cafezinho. Vem cá, olha o que eu tenho aqui em cima da mesa. Oi. Vamos lá. Cadê o café? Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tu tá chamando quem pra fugir? Tu tá chamando quem pra fugir. Tu tá chamando quem pra fugir? Tu tá chamando quem pra fugir? Vamos lá, vamos lá. O Mafio tá me xingando aqui. Vambora. Tem que fugir comigo. Tem que fugir com ninguém a um, tá maluco? Acho que é pra cá. Tomara que seja pra cá. Peraí, você não tá com um negócio. Peraí, peraí. É pra cá, é pra cá mesmo. Ah, então... Opa. Eu acho que é pra cá. Eu tô sem mapa também. É sucesso, então. É sucesso. Então não vou nem falar. É pra ir mesmo, é pra ir mesmo. Onde vocês estão indo? Tomara. Ele tá com gasolina? Tá, tá com gasolina. Ah, ferrou. Mata ele. O Mafio falou que é por aqui mesmo. Oh, achei. Aí, vambora. Pachamos, achamos, achamos. Xiii, xiii. Deixa eu controlar o barco. O que é que tem contigo? Beleza, beleza. Vambora que o cara pode ter lá a minha live. Vambora, vambora. Ô, quem tá fugindo com o Rafael? Ô, o bagulho é eu, ô. Obrigado por Deus, ele realmente ficou. Obrigado por Deus, ele realmente ficou. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vai ser a saída mais rápida na face da terra, mano. Meu Deus. Caraca, eu tô procurando pontinho vermelho, tô procurando pontinho vermelho. Acelera, acelera. Acelera, devagar, acelera. Ih, meu Deus. Acelera, devagar. Vira pra esquerda, vira pra esquerda. Acelera. Não, seu burro, é a outra esquerda. Acelera. Ah, é moleque bom. Acelera. Fugiram? Tamo junto. Ah, a gente fugiu. Achei fácil. Achei fácil. Ah, mas eu liguei pro Thomas, mano. Será que a gente vai reviver? Tomara. Ih, pode ser um... Que difícil game, Brasil. Se for tu, vai dar teu vídeo de noite. Tranquilidade da quebrada. Tu tá com o trambuco, eu tô com o machado. Vamos arrebentar o cara do Jason. Ó, o cara morreu ali, mano. Ih, valeu. É o quê? Oi, Jason. Meu Deus. Ei, Jason. Tem bolete, tem bolete, tem bolete, tem bolete. Caraca, velho. Se esse Jason fica... Ah, não renasci, mano. Capita, mano, renasci. Não, eu quero fugir. Eu vou fugir duas vezes. Eu vou fugir duas vezes. Eu vou fugir duas vezes. Oh, foi mal, amigo. Meu Deus, mano. Não, não atira não, atira não, ele já tá estonado. Vocês estão lá em cima, mano? Ô, Jason, aproveitar que você tá estonado e vou apagar a luz, hein? Ai, ai. Não, tu vai me matar! Que isso? Nossa, boa mira. Tu tem boa mira, velho. Gostei. Quem? Quem que tem bom mira? O Jason? O... O Burton. O Harry. É o Burton. O Burton ou o Jason, eu acho, né? É o Burton ou o Jason. Nossa, velho, eu escapei. Nossa, vou ter que fugir de novo, mano. Mafio, me dê suas coordenadas que eu quero ir até você. Ah, tá farmando madeira aí? Mafio, cadê você? Fugindo do Jason. Especificamente no mapa, que eu tenho a 12. Tá, calma aí. Eu não sei. Calma aí. É... Norte perto do círculo. Norte perto do círculo. Ah, tô vendo. Tem dois caras lá. Tô indo pra aí. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo pro... Vagulho. Ô, Burton, qual foi, mané? Tu tá querendo me caçar? Ai, errou! Errou! Sirandinha, sirandinha, vamos todos sirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia, vamos dar... Ai, filha da mãe! Tô chegando, tô chegando, Mafio, tô chegando. Resista. Resista. Ai! Meu God, meu God. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá na casa. Não, não tá na casa. Ele tá do lado de fora da casa. Ó. Ele tá pra trás aí, mano. Tá pra tu. Ó, ó. Me mergulha! Solta ele! Que amor! Solta ele! Hum, capeta. Caraca, eu não achei graça nenhuma, seu vacilão. Calma, eu quero ver se ele vai entrar na casa. Quero ver se ele vai entrar na casa. Não achei graça nenhuma nesse vacilão. Tá matando o Rido. Ih, ele teleportou. Deselegante demais. Ih, ele teleportou. Eu acho que ele tá longe de mim, mano. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, meu Deus. O que aconteceu? Lá em cima? Caraca, ele arrancou no braço da garota. Meu Deus, qual delas? Qual delas? Nossa, fugiu. Nossa, velho. Eu vou pro cara que tá aqui em cima, mano. Eu não vou ficar junto com ele. Amar comigo, ele também ficou feliz. Alô! Tá, é o Deborio. Alô! Amigo. O que é isso aqui? Eu tô sem o layout, velho. Por que o meu layout ligou? Oiêêêê, tudo bem? O Rafa tá com o queixo largo. Nossa, olha essa... Nossa, Tiffany. É isso, meu jovem. O que é novo? O que é novo? O que é novo, mano? O que é novo? 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 Aí, ela é minha fã. Ah, não, mano. Não, velho. Vai fora, capeta. Demônio. Cadê? Maffim. Cadê ele? É o quê? Olha o Jason matando o chefe já, ó. Mano, esse Jason engolhou aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Ele retirou gás hélio, mané. Oh, meu Deus, meu amigo. O Roberto, mano, é doença. Mano, ele é doente, velho. Eu tô com medo, socorro. Eu não tenho onde fugir, mano. Eu vou distrair ele e você corre. Eu vou distrair ele e você corre. Capeta, usou o teleporte. Corre, capeta. Errou. Tomou tiro. Oh, damn. Eu engolo bala. Você engola outra coisa, mano. Não cai fora. Ah, o corpo morto. Ah, vou pegar você. Meu Deus. Capeta. Não, não, tá bugado isso aí. Acho que ele buga. Arranca a máscara dele, Rafa. Ah, não. Capeta. Demônio. Demônio. Oh, tem. Meu Deus, mano. Que demolia, comando. Meu Deus. Oi. Oi. Pô, não fala da minha escola, não, mano. Escola? É o quê? É o quê? Abre a porta. É o quê? Ah, eu fujo uma vez pra voltar e morrer. Não entendi, não. Apaga a luz e toma. Boa, Tiffany. Tiffany, que gosta do marfim. O bagulho tá louco, cara. O som do burro tá muito alto, cara. Tá muito alto, velho. É aterrorizante. Oi, oi, oi. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Caraca, essa aí pula, hein. Daiana dos Santos. Minha presa é assim. Ela fica mais difícil. Ela fica mais legal. Ele engoliu o gazelle, com certeza. Eu não sei se você sabe. Opa, quer dizer, tô vendo outra coisa aqui. É a reação. A câmera vai fazendo isso aqui sem querer. Opa, peraí, 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 peraí. A câmera tá meio que baixando aqui. Sem querer, mano. Vai sem querer. Vou pegar o soquinho aqui. Ó, ó, ó. Olha a saca. Acertou. Acertou, velho. Meu Deus. Olha, tô com a escola. Errou. Errou. Vai, tipo, pula, pula. Tem uma porta aberta do lado, mano. Não, mano. Não, cara. Como você é burro, cara. Ah! Jason não gosta de levar a sacada. É legal. É legal. Ô, velho, para. Tá dando medo, mano. Capeta, pegou de novo. Agora já era. Já era. Olha aqui, velho. 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 Open. Open. Decheca, velho. Open. Open. Decheca. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Que isso, mano? Que isso? Que obscenidade. Que obscenidade é essa, mano? Que deselegança. Dezoito mais. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like.